Bom dia, meninas! Uma excelente segunda-feira para todas vocês. Vou mostrar meu look aqui, que eu estou usando hoje. Coloquei essa blusinha jeans, um jeans mais fino, né? Ela tem essa manga super bonita, com esse detalhe aqui na ponta, uma manga sino. E ela é curtinha mesmo, ela é uma ciganinha. Ela é curtinha, é um cropped. Ela é da C&A, mas ela é do ano passado, gente. Não, ela não é da C&A, ela é da Marisa. E ela é do ano passado, da coleção antiga, não tem mais não. E eu coloquei essa calça que vocês conhecem também. Uma querida minha, porque ela tem essas listras laterais, dá um toque esportivo no look, né? E ela tem esses botões, a gente pode abrir. E tá aí, um look casual e esportivo. E é esse que eu vou trabalhar hoje. Coloquei a minha sandalinha nova que eu mostrei para vocês. Ela é linda, maravilhosa. E esse é o look de hoje. Vamos para o vídeo que tá bem legal. E continuando o nosso vídeo, trago hoje looks de vários estilos que vocês vão amar. Estão todos lá na Ursula Angel Gostoria de Moda. Quem não me conhece no final do vídeo, quiser se inscrever aí no canal, fica à vontade, gente. Meu nome é Ursula Angel e aqui é um canal de moda para você ficar sempre atualizada, inspirada. Sabe aquela hora que você tá querendo comprar uma roupa, ou mesmo caçar algum look aí dentro do seu guarda-roupa, tá sem inspiração? Então, aqui, nesse canal e na Ursula Angel Gostoria de Moda do Face, você vai achar toda a inspiração que você precisa para sempre ficar muito bonita, bem composta e elegante. Ok? Beijo de hoje para Maria Ilda, Cleusa Machado, beijo Cleusa, e Maria Onilde Pauli, beijo no coração de todas vocês. Obrigada pelo carinho. E eu leio todos os comentários quando eu coloco lá o coraçãozinho para vocês. Quando vocês recebem aí no celular, é porque eu acabei de ler e eu tenho muito a agradecer o carinho de vocês todas diariamente. Muito obrigada mesmo. Gente, vamos começar, que hoje é segunda-feira. Hoje a gente tem que ter aquela coragem para começar a semana, não é mesmo? Então, vamos que vamos! E a primeira produção que eu trago é esse maravilhoso vestido versátil, super prático, jeans, né? Com uma lavagem mais escura, elegante. Ela combinou aí com uma bolsa branca e um tênisinho também jeans, dando um toque esportivo ao look, confortável. Trouxe um ar casual, muito bonito ao look. Nossa modelo lindíssima com esse sorriso estampado no rosto, maravilhoso. Para a gente ter aquela inspiração para começar a nossa segunda-feira, nossa semana. Muito bem, obrigada! Vamos para o próximo look. Agora, um amarelo vibrante, um vestido ombro a ombro, muito bonito, para diversas ocasiões. Então, está aí, rodado, godê. Ela colocou um cintinho nude, né? Muito bonito esse vestido, lembra os anos 50, tem uma pegada retrô, maravilhoso. E adicionou aí no look um escarpão nude, porque o amarelo, né? O amarelo já é uma cor forte, então, para quebrar um pouco, para dar aquela suavizada, tanto o cinto como o sapato nude. Então, está aqui, gente, um amarelo fantástico. O amarelo está super em alta agora, né? E vai continuar no verão de 2019. Agora, um outro vestidinho rosê, muito bonito, romântico, delicado. Ela colocou uma bolsa fantástica, média, também nude, e uma sandália fina. O vestido, ele é reto, sabe? Então, ele é bom porque ele não marca, ele é larguinho, confortável. É aquele vestido discreto para diversas ocasiões. Se você tem uma ocasião mais social, se você precisa, por exemplo, ir ao fórum, participar, né? Comparecer a alguma audiência. E quer estar elegante, sem, sabe, mostrar muito corpo. Então, esse é o tipo do vestido certo. Para você realmente estar confortável e elegante, sem querer mostrar demais. Então, vestidinhos larguinhos, soltinhos, são excelentes para quando você quer estar discreta e confortável ao mesmo tempo. Eu trago um outro look rosê, com essa cor bem delicada e feminina, agora num taier bem básico. Ele tem um corte sequinho, reto, sem muita informação, porém muito elegante. Então, temos aqui uma regatinha por baixo de seda e esse terninho maravilhoso. Eu só não gostei de uma coisa que eu achei que a cintura da calça é baixa, mas para mulheres magras fica super bacana, sofisticado, elegante. E olha o corte dessa calça, né? Como tem um caimento muito bonito. E outra vez, temos aqui sapato nude. Então, vocês podem perceber que a cor nude nos pés é o que há de mais acertado. É aquela escolha, né? Certeira, não tem erro. Na dúvida, use um nude nos pés. Agora, eu trago uma calça aqui fantástica, espetacular pelos botões, os detalhes do botão na frente desses botões aqui, olha. É tudo que valoriza o seu corpo. Ele realmente dá a impressão que a barriga é achatada, que você perde, como é que eu posso dizer, largura no quadril só pelo corte dessa calça, só pelo modelo. Então, calça de cintura alta e que tem esses bolsinhos na frente, são excelentes aí para disfarçar barriguinha, quadril largo, culote. É um modelo maravilhoso. Além de tudo, perceba que ela é pantalona. Então, é uma calça nota 10 aí, muito bonita. É difícil de achar, é difícil de achar, mas se você conhece uma boa costureira, vá em frente, sem medo. Monte fazer, porque é uma calça muito versátil. E ela colocou uma blusinha aí, bem jovem, jovem, descontraída, relax mesmo. A estrela do look, sem dúvida, é a calça. Então, vamos para o último, agora eu trago um vestido preto, um preto nada básico, né? Ele tem laço, ele tem um corte bacana aqui em cima, olha só como ele tem um pescoço bonito, ombros à mostra, um caimento perfeito. Deixa eu fechar aqui a janela, para poder ver direito esse vestido. Agora está melhor, né? Agora a gente pode ver ele na sua totalidade, como ele é deslumbrante. E ele é mais curto na frente e mais comprido atrás. Ele é mule. Então, quando você vê esse corte assim, mais curto na frente e atrás, é porque ele é mule. A perna aparece mais, dá a sensação, a impressão de longe linha, de que você fica mais alta. Fora esse laço aí na cintura, essa amarração que está super em alta, então torna o vestido aí moderno e atual. Ideal para eventos, né gente? Casamento, formatura, um belo vestido de formatura, sem dúvida nenhuma. Então, está aqui, tudo de bom. Dá vontade de ficar olhando ele o dia inteiro, porque ele é realmente deslumbrante. Foram seis looks, estão lá na minha página. Quem quiser dar uma olhada com mais cuidado, fica à vontade. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Compartilhe aí com as suas amigas que gostam de roupas bonitas, que gostam de ver coisa boa. Porque agora, a gente conversando um pouquinho, às vezes, gente, só da gente ver coisas boas, pessoas que nos fazem bem, a gente se sente melhor e a gente se sentindo melhor, a gente, vamos dizer que se a gente estiver atravessando algum problema, esse problema acaba se tornando mais ameno. Não sei se vocês estão entendendo. Se vocês puderem só assistir coisas, programas, vídeos que façam você bem, vá em frente, porque isso ajuda, é um remédio para a alma. E é muito bom para a cabeça, para o seu bem-estar. E é isso, eu espero que esse canal seja um dos programas, dos vídeos que façam sempre você se sentir bem, que transmita energia boa, mesmo que você não possa adquirir nenhum desses looks que eu mostro. O importante aqui é você se atualizar, se informar e receber uma energia boa para qualquer coisa que vocês estejam passando aí do outro lado, isso ajuda bastante vocês. Deixe um beijão, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, uma boa semana para vocês. Tchau mais uma vez. Tchau. Tchau.